Não faço ideia! Não faço ideia! Eu não me lembro Não me lembro Não tenho memória Não tenho memória Não tenho memória Não me lembro Não tenho esse conhecimento Não sei Não me lembro Não me lembro Não me lembro, de facto Não tenho memória Não tenho nenhuma memória Não sei Também não sei Já lhe digo Não tenho nos meus registros, na minha memória Absolutamente nada, não sei qual foi Não tenho memória disso Isso não é sem responder, não sei Eu não podia se conhecer, não tive informação Isso não sei, eu não sei, não sei quando é que foi Não me lembro, não sei Não tenho conhecimento disso Não me lembro Não tenho ideia, não sei também, não me lembro de todo Não me lembro, porém Não tenho, não tenho obviamente conhecimento Não tenho conhecimento Não tenho memória Não sei exatamente, não sei Não sei para o menor Eu não sei, não conheço Até responde, que não se lembra Há perguntas que não foram feitas